Olha, estudantes ausentes do Enem 2020 terão aí uma nova oportunidade para se inscrever na edição de 2021, viu? A repescagem só vale para quem perdeu a prova devido à pandemia da Covid-19. Vamos ver. Candidatos inscritos no Enem 2020 que tiveram direito à isenção e não compareceram às provas por conta da pandemia da Covid-19 tem agora uma nova oportunidade para participar da edição deste ano, o Exame Nacional de 2021. Esses participantes vão poder se inscrever até o dia 26 deste mês na página do participante no site enem.inep.gov.br. Para esse público, as provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. A aplicação das provas nos dias 21 e 28 de novembro de 2021 está mantida para todos os participantes que já tiveram a inscrição confirmada no exame. São quase 3 milhões de estudantes que confirmaram até agora. Este é o menor número de inscrições desde 2005. Vale lembrar que o Enem é porta de entrada ao ensino superior. Os estudantes podem utilizar a nota por meio do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Além do ProUni, o Programa Universidade para Todos e do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, que são opções destinadas às instituições particulares do país.